Agora, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, antes de abrir, de fato, só fazer uma explicação, me apresentar. Meu nome é Pedro Camarão, eu sou coordenador de comunicação da Fundação Perseu Abramo e eu estou aqui substituindo o Paulo Camoto, que não pôde vir, era ele que deveria fazer essa mediação, mas ele mandou uma carta e pediu que eu lesse, inclusive eu tenho uma para entregar para cada um de vocês. Ele fala o seguinte, querido Genuíno, querida Andréa Caldas e demais presentes, gostaria muito de participar desse evento de lançamento do livro que vocês assinam em conjunto, Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais, mas devido ao falecimento de um familiar não poderei estar com vocês. Ocasiões como essas, em que podemos refletir sobre a produção intelectual e a contribuição política dos construtores do Partido dos Trabalhadores, são sempre importantes como momentos de honrar o legado de valores, ideias que nos constituíram nesses 44 anos de luta. Nesse momento em que o Brasil precisa reafirmar a importância de sua democracia e ampliar ainda mais os direitos do povo brasileiro, é fundamental repensar o que significou a luta pela Assembleia Constituinte no conjunto das lutas pela redemocratização ao final do ciclo autoritário iniciado com o golpe de 64, bem como os avanços e impasses do texto constitucional que emergiu em 1988. O companheiro genuíno esteve no centro desse processo como deputado constituinte e participou ativamente dos debates que resultaram na chamada Constituição Cidadã, sendo um dos seus protagonistas, ao lado de tantos companheiros que saíram dos movimentos populares dos anos 80. Sua análise dos avanços, contradições e lacunas tanto do processo de discussão como do que resultou como texto final da Constituição, à luz de mais de 35 anos desde que foi promulgada, torna-se um trabalho essencial para compreender esse importante processo histórico. Desde o golpe de 2016, em que assistimos uma volta ao autoritarismo e nos deparamos com a ascensão da direita, a tarefa de refletir sobre o presente e o futuro das instituições democráticas nos impõe com urgência. Por isso, recomendo com veemência a leitura, bem como a discussão do livro de genuíno em diálogo com Andréia Caldas. Finalizo desejando a todos um bom debate e, mais uma vez, lamento não poder estar presente. Um forte abraço, Paulo Camuto.